As temperaturas quentes na região leste voltaram com força. Ultrapassam os 30 graus. Em Governador Valadares, logo nas primeiras horas do dia, o calor para muitos está insuportável. Mas para o comércio, do segmento de ar-condicionado e ventiladores, as vendas estão aquecidas. Bons ares para quem gosta de um bom refresco. É, não tem jeito. O calor voltou com tudo no leste de Minas. A temperatura em Governador Valadares ultrapassa os 33 graus nos últimos dias. Com isso, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores entram em cena. O ar-condicionado, quando a gente está em casa, é em média de 8 a 12 horas por dia. Os ventiladores ultrapassam esse tempo. E é isso aí que a gente tenta falar com eles, né, para estar cortando. Micro-ondas usa bastante. O aumento do consumo de energia elétrica nestes dias mais quentes é comum, segundo a CEMIG. Mas é preciso muito cuidado. Quanto maior o consumo, maior o valor da conta. Pagava aqui uma média de 300 e pouco reais de luz. E agora a gente está pagando quase 600 reais de luz. Entre os vilões do consumo de energia elétrica estão o ar-condicionado e os chuveiros elétricos. O Ruimar conta que tem tentado instruir a família a adotar algumas medidas para economizar energia elétrica. Como desligar as luzes, quando a gente não está durante o dia, aproveitar mais a luz natural. A questão de ventiladores, a gente tem alguns dos meus filhos que tem por costume de deixar o ventilador ligado. Mesmo não estando em casa, eu sempre chamo a atenção dele, a gente tenta desligar. O micro-ondas, a gente opta por sempre tirar da tomada, para não ficar no modo de stand-by. E são essas medidas que a gente tem tomado. Nesta loja, no centro de Governador Valadares, a procura por aparelhos de ar-condicionado e ventiladores garantem bons ventos às negociações. Na última onda de calor, em novembro de 2023, que elevou a temperatura da cidade para cerca de 40 graus, a procura na loja aumentou cerca de 15%. O gerente explica que antes da venda de ar-condicionado, é feito um estudo sobre o local onde o equipamento será instalado. A gente orienta o cliente de acordo com a metragem do ambiente. A gente faz um estudo, juntamente com ele, o tamanho do ambiente que ele vai colocar o aparelho, se é um ambiente comercial, se é residencial, se bate sol de manhã ou à tarde. Isso é um estudo que a gente faz para a gente atender o cliente, para que ele possa não gastar muita energia com um produto que ele vai estar utilizando. Porque se ele comprar um produto errado, que o ambiente for maior, e a potência do produto que ele for comprar for menor, ele acaba gastando muita energia e o produto não sendo eficaz para atender a demanda dele. Nos últimos dias, o Brasil tem enfrentado uma nova onda de calor, que tem deixado o clima 5 graus acima da média histórica para o período. Segundo o setor de meteorologia da CEMIG, a semana deve ser de predomínio de sol, mas há áreas de instabilidade que podem provocar tempestades isoladas em algumas regiões do estado, entre elas o Vale do Rio Doce e a Zona da Mata. Para garantir mais economia, este engenheiro da CEMIG traz algumas orientações sobre o uso correto dos aparelhos eletrônicos durante o período de altas temperaturas. O uso é sempre indicado se a ventilação natural ou ventiladores, circuladores não fossem suficientes, então se dá preferência para esses equipamentos é melhor, pela ótica do consumo, mas sendo necessário, é importante utilizar com o ambiente fechado, cortinas fechadas, evitando a radiação solar, que também aquece o ambiente, e ajustar a temperatura para uma temperatura de conforto, evitando o gasto excessivo do equipamento. Um outro equipamento que passa a gastar um pouco mais também são os refrigeradores, então é importante a gente manter os refrigeradores em local onde não bata sol, evitar abrir de forma desnecessária e verificar a condição de vedação da borracha e do equipamento. Por outro lado, existem oportunidades também de economia em equipamentos que podem consumir menos, por exemplo, o chuveiro elétrico, que sendo ajustado para a posição verão, ou a posição de menor potência, pode representar uma redução de consumo de até 30% neste período. Então, é importante balancear se, por um lado, a gente vai gastar um pouco mais para climatizar e trazer conforto térmico nesse período de calor, por outro lado, existe a oportunidade de economizar tanto na iluminação artificial, como também nos banhos, através do ajuste do chuveiro elétrico.